A manhã de inverno Numa canção dos Sumit Um segundo de cada vez Acordei Submersa Acordei submersa numa cama de pregos As palavras O amargo de boca A sede O gelo O que sinto quando te olho A pedir migalhas E nem me deixo O conceito já existia Nós criamos polo em prática E quando soubemos o tema da Semana Cultural Criámos a partir da água o projeto Colocámos várias frases sobre a água Para os convidados completarem Isso foi um princípio que para nós era muito interessante Que era termos as pessoas anónimas Que nós não sabíamos quem elas eram A escreverem sobre um tema Que nós tínhamos decidido à partida Neste caso era o tema da Semana Cultural E depois a possibilidade de aquilo resultar Numa coisa assim muito diversa E muito rica Em termos de formas, de experiências De conteúdos, de aproximações E depois nós termos esse corpo tão grande de participações E aquilo poder resultar numa coisa completamente diferente Esse era o desafio Portanto, estamos a pedir-lhe experiências pessoais Ou as vivências deles Não em forma de pergunta Mas em forma de frase Sim, e fizemos também de uma forma algo provocadora Sim, sim De modo Nós criamos as questões mais óbvias sobre a água Mas fomos lançando assim algumas provocações Pois Já com o intuito de ver o que é que nos ia trazer Foi no dia zero Foi no dia zero Os beijos Os beijos A pele Azul 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 O Nick Drake Quis provar freneticamente O mar Para ter coragem Algumas respostas eram mais ligadas ao cotidiano Eram coisas absolutamente normais E outras respostas eram completamente oníricas Ou enfim, estavam no plano dos desejos Outras respostas eram absolutamente estranhas Mas havia essa riqueza Todas elas tiveram uma importância grande para nós Mas era interessante De facto, como algumas pessoas levavam aquilo para um contexto mais pautável E outras não Enfim, ligavam-se mais à poesia Dos nossos desafios Em termos de texto Da mesma maneira Que existiam respostas tão distintas Em termos de intenção Também existiam vozes com uma natureza tão distinta Com uma à vontade tão distinta Eu acho que a conjugação das imagens com o som Eu acho que é forte A forma como as imagens Não é só As imagens não estão simplesmente a passar As imagens chegam Como o som De uma forma mais forte De uma forma mais tênue Esta conjugação tão forte Acho que é um bocadinho difícil ficar indiferente Ao que estamos a ver Fecho a torneira De onde quero beber Apoio 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 Obrigado.